Eu acho que já tá dando efeito, ele tá tossindo galera, ó lá, se liga, deu certo hein? E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de The Sims 2 E estamos aqui com a família verde claro novamente, a família verde claro mais lagada que eu já vi na vida A carona do Jason chegará cerca de uma hora, que saco, bem na hora que eu queria que ele borrifasse as árvores galera Eu tô tentando fazer ele ficar a planta assim, então ele tem que borrifar muito, 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 muito Eu quero que ele venha fazer isso logo, logo Mas eu acho que ele vai trabalhar Ai caracas, vem logo cara É porque, porque eu quero que ele se transforme logo numa planta assim né E quanto mais ele borrifa Mais ele pode se transformar aí numa planta assim Que é o que ele mais deseja aqui, que até a gente deixou travadinho Mas não deu Pelo jeito não deu Vamos borrifar, vamos borrifar, borrifar bastante Antes que ele chegue o carro do trabalho dele aqui Ah meu filho, borrifa Ah, ele foi trabalhar, que saco Mas vamos esperar ele voltar do serviço Quando é que ele volta? Deixa eu ver aqui Ele trabalha até as 20 horas São 13 e 24 Beleza Enquanto isso a gente vai vendo o que a rosa e a margarida precisam Deixa eu ver aqui A rosa precisa de luz do sol Oh rosa, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, que aqui tá bom demais Tá cheio de luz aqui Vai, aumenta aí a sua necessidade Ah, que maravilha E a menininha A margarida Tá precisando de luz do sol também Ela bem que podia vir pra cá, né Ela vem engatinhando pra cá Olha lá ela Muito bem Assim ela aumenta Aqui a necessidade de sol Né Olha que delícia Deixa eu virar assim Porque assim não fica alagado, galera Impressionante Se eu deixar assim não fica Tá aqui Ela tá absorvendo luz Cadê a rosa também Vem pra cá Corre aqui Vem aqui Vamos dar um teleporte aqui nela Rapidão Assim ela vem rápido O que ela tá fazendo? Meu Deus Tá jogando Ai, ai, ai Vem Aê Você tá precisando de luz e foi jogar? Conversa aqui com o cara Vamos Cumprimentar Vem aqui Onde você vai? Vamos fazer amizade Fazer amizade é sempre muito bom Quem é esse carinha? Todd Carneiro Muito bem O engraçado aqui no The Sims É que você faz amizade com a galera E eles já saem entrando na sua casa E saem entrando e mexendo nas coisas É complicado demais Aí Foi tocar piano A rosa gosta Vamos ver aqui a nossa amiguinha Ela já sabe andar Que maravilha Eu dei lendo que os bebês plantam assim Eles não precisam aprender nada Do que a gente ensina pra um bebê normal Que é usar o piniquinho Andar Falar Eles já sabem tudo Eles já nascem sabendo tudo Olha Ela já tem uma recompensa Ela tem 3 mil já De 3 mil pontos de aspiração Ela pode ter essa árvore de dinheiro aqui Árvore de dinheiro Vou colocar aqui Vamos usar Aqui Deixa eu Virar aqui Pronto Já usou 3 mil Coitada Ficou sem dinheiro Sem dinheiro não Sem pontos Muito 10 Mas ela mesma não pode pegar Pegar E colher-se molhos Olha que massa Muito bem Eu coloquei aqui na casa Essas luminárias aqui Acender Vamos acender todas as luzes Porque essas luminárias são importantes São luminárias de estufa E elas Ajudam a aumentar Aqui a necessidade de luz solar Durante a noite Então quando elas estão dentro de casa É bom ter essa luminária Acesa Onde é que a rosa foi? Vai fazer o que mulher? Margarida está se divertindo aqui Tocando o seu xilofone Juntamente com o Todd Carneiro Que está tocando aqui A musiquinha No piano Muito bem É isso aí Eu vou ter que manter A câmera nessa diagonal Aqui Nesse formato aqui Porque fica menos lagado Do que se eu deixar ela reta Então Sinto muito aí galera 30 fps Está bom demais agora E eu estou esperando aqui 17 horas Quando o Jason chegar Eu volto galera Aguenta aí Voltei aqui galera Antes do Jason voltar Ainda faltam 2 horas Para ele voltar Menos de 2 horas Mas aconteceu Que a Margarida Verde Claro Agora cresceu Ela não é mais uma criança E ela se transformou aqui Em uma adolescente Então vamos ver aqui A aspiração Dela Vai ser por popularidade Ela vai curtir festas Fazer amigos Vai curtir Vai poder vender Nova prima Essas coisas Ela vai curtir Coisas legais E Clique para mudar Ela não gosta De forma física É legal forma física Ela gosta assim Oh Estou ficando goiaba Cabelo personalizado Ela curte Ela não curte Criatividade Oh gente Como não Tem que curtir Ela não vai curtir Cheiro ruim Pronto Ok Então vamos olhar Como é que ficou A Margarida Cadê ela Olha ela aqui Ela está quase Quase uma adulta Ih Deu uma lagada Monstra agora aqui Meu Deus Ela é adulta já Não tem adolescente Não galera Então eles passam De bebês Para adultos De uma vez Depois se tornam velhinhos Eles não tem A adolescência Nem a infância Que loucura galera Pensei que ela tinha Se tornado adolescente Foi mal aí Olha O Jason já voltou Para casa E já está Borrifando aqui Conforme eu já tinha Deixado Aqui Para ele Borrifar Borrifar aí Mano Vamos ver Será que a gente vai Conseguir transformar Ele em planta Assim hoje Tomara Tomara né Tomara Não quer mais Por que Por que Por que Por que Por que Ai Ai que tristeza Está dando Umas lagadas Monstra Estamos voltando Aqui Com a ação De borrifar Eles tem Que conseguir Borrifar Muito Eu quero Eu quero Ele transforme Se hoje Nesse minuto É difícil Galera É um bagulho Que demora Para caramba Tem que ter Paciência Vamos lá Jason Continua Borrifando Que você tem Que conseguir Hoje De hoje Não pode Passar Sua transformação Tem que ser Hoje Ele está cuidando Galera Uma dica Aqui É usar O shift Né Vamos usar Um sheet Básico Aqui Para a gente Poder Fazer Essa planta Ficar Infestada De Bugs De novo Né Que são Os insetos É Você dá O O teste Sheets Lá Né Vocês sabem Como é Que faz E depois Clicar Com o botão Esquerdo Segurando Shift E clicar Aqui Debug Infest With Bugs Tá Isso aqui Faz com que Você infeste A árvore Com Os insetos Porque toda vez Que ele vem Aqui Burrifar Ele acaba Com os insetos E a árvore Fica boa De novo Então Você tem Que estar Infestando A árvore Toda a mão Tá E para a gente Não demorar Muito Com o vídeo Ia demorar Dias Dias E dias Para deixar Essa árvore Infestada De novo Então Por isso Que eu estou Usando Esse Cheat Eu espero Que vocês Compreendam Tá Ele está Ganhando Habilidades Aqui Conhecimento De jardinagem Cada vez Que ele Passa Esse Burrifador Aqui Então Então Vamos Continuar Infestando Para que ele Burrife Bastante E se Transforme Logo Nessa Planta Assim Meu Deus Vamos Lá A menina Pegou Dinheiro Lá Vi Ela Pegando Dinheiro Na Árvore Vamos Lá Tem que Infestar De novo Burrifa Burrifa Vamos Lá Burrifa E conhecimento Dele Jardinagem Está Aumentando Não Peraí Cancela É isso Que eu Queria Fazer Quero Infestar Com Bugs Burrifar Burrifar E burrifar Até Ele se Transformar Ele precisa Usar Muito Mesmo Essa Esse Negócio Como é o nome Peraí Que tem o nome Aqui Agrotóxicos Agrotóxicos Ok Vamos Lá Eu Acho Que já Está Dando Efeito Ele Está Tossindo Galera Olha Se Liga Deu Certo Ele se Transformando Em Planta Assim Se Liga Está Lagando Mas Pronto Ele se Transformou Em Planta Assim Galera Temos Aqui O Jason Verde Claro Já É Uma Planta Assim Então Temos Uma Família Completa Com Planta Assim Muito Tchau 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 Tchau